E aí, pessoal da Contigo, tudo bem com vocês? Petra Meios, que tá por aqui recebendo hoje um ícone da moda. Eu posso dizer assim, Josi? Pode dizer, eu posso. Josi Ramos aqui com a gente. Quero te agradecer por estar aqui disponibilizando o tempo de Carioca, né? Porque ela é do Rio de Janeiro, agora tá aqui em São Paulo. Mas obrigada, de verdade, viu? Ai, eu tô muito animada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, pra ter esse papo com você. Maravilhosa. Ó, pra começar, eu queria logo saber um pouquinho da sua história. Porque eu sei que você começou como vendedora da farm. E aí, do nada, estile... E como é que funcionou o lance da moda na sua vida? Cara, então, eu sempre gostei muito de moda, né? Eu sempre fui uma entusiasta, eu sempre consumi muito. Ali, fazia minhas pesquisas. Só que, por eu ser uma pessoa, poxa, que veio da comunidade, de uma família pobre, eu achava que nunca ia dar certo a minha vida com moda. E aí, eu só era aquele sonho, aquela coisinha que ficava guardada. Guardadinha, assim, né? Pois é. E aí, eu fui trabalhar como vendedora. E aí, eu comecei a tirar foto com as roupas da loja. Foi a primeira vez que eu tive acesso a roupas mais caras. E aí, eu comecei a tirar um monte de foto, postar no meu Instagram. E aí, o meu Instagram começou a crescer. E aí, comecei a ser indicada como uma pessoa estilosa pra seguir. Porque eu montava os looks que as roupas da loja. Porque não tinha aquelas roupas na minha casa. Entendi. Então, você montava, postava nas redes sociais, começou a fazer. Mas não necessariamente você levava pra sua casa pra, tipo, usar e tudo mais. Era ali. Pois é, era ali. Foi realmente na loja que isso foi acontecendo. Até que aí, eu fui crescendo. E aí, também cresci na empresa. Me tornei stylist. E aí, minha vida na internet começou a acontecer, assim, de verdade. Comecei a trabalhar como influenciadora. Comecei a investir. Aí, comprei meu celularzinho melhor. Já, uma luz ali dentro de casa pra criar um conteúdo. Com certeza, né? Fui estudar sobre vídeo, sobre foto, pra poder investir nessa coisa da internet. Aí, daqui, ele já me ofereceu pra passar por um novo cargo. E aí, minha vida na internet já estava acontecendo. Aí, eu falei, não. E aí, mudou tudo. Agora, eu já não... Aí, não faz mais sentido estar trabalhando, né? Num CLT, se eu posso trabalhar, investir mais o meu tempo. O meu tempo em mim mesma. E aí, foi em 2018 que eu saí da farm. E aí, foi cada vez mais acontecendo. Criadora de moda. E aí, agora, como apresentadora também. E aí, enfim, nunca mais parei. A gente vai falar sobre isso, inclusive. Mas antes, eu queria... Você também co-criou, não é isso? Tipo, pra marcas incríveis. Prada e tudo mais. Mas, eu também queria focar um pouquinho mais na sua vida como influencer. Porque eu sei que você cresceu demais, como você mesmo disse. Você, inclusive, ganhou um prêmio na MTV Miau. Não foi? Que é Rio do ano, é isso? É, releire revelação. Porque assim que o Instagram, ele criou o Reels, o Instagram me convidou pra ser uma das primeiras criadoras do Brasil a estar participando, postando o Reels. É, diretamente com o Instagram. E aí, eu postei muitos Reels naquela época. E as pessoas ainda estavam aprendendo como que era editar pra poder... Como que funcionava o Reels e eu já tava lá, postando no Reels. E aí, eu fui indicada ao prêmio MTV Miau como uma releire revelação. Que foi a primeira vez que eles colocaram essa categoria porque realmente o Reels tinha acabado de ser lançado. E você, querendo ou não, foi ali a pioneira de tudo, né? Pois é. E aí, era voto. E assim... E você ganhou? Eu ganhei. E eles me ligaram e falaram assim, você pode entrar no BBB, tá? Porque você ganhou muito voto. Arroba Boninho, pelo amor de Deus. Olha, meus seguidores maravilhosos que ficavam fazendo multidão. Minha família que fazia multidão? Obrigada. Você aceitaria se caso um Boninho viesse e falasse assim, aí, Jô, tudo bom? Vamos lá? Não sei. Pra pensar, tá? Dependendo aí, ela vai. Muita estratégia. Minha gente ali, ó. Ela iria pirar e falar... Pelo amor de Deus, não quero tanto trabalho assim. Não se mete nisso. Mas foi uma surpresa pra você? Esse boom todo assim na internet? A sua vida acontecendo tão de repente em relação à moda, assim? Foi uma surpresa? Foi muito. Porque ao mesmo tempo que foi, digamos assim, não foi tanto. Por quê? Quando eu era criança, eu sempre fui muito sonhadora. Eu nunca tive, nunca tive medo de sonhar. Nunca limitou os seus sonhos, né? Nunca limitei. E eu falava, eu vou pra Hollywood. Eu vou ser famosa. Eu vou. E eu nunca tive quem falasse pra mim assim, para de bobeira. Não, minha mãe falava, vai. Vai, vai. E deixava eu sonhar. Maravilhosa. Eu vou viajar o mundo. Vou fazer isso. Sendo que não tinha... Minha realidade era completamente diferente. Às vezes a gente não tinha o que comer, mas eu falava que eu ia viajar o mundo. E aí, eu sempre sonhei isso. Só que eu não imaginava como que as coisas iam se encaminhando, né? Eu imaginava que me tornaria influenciadora, criaria conteúdo, falaria de moda, seria reconhecida, seria convidada para fazer viagens. E conheceria o mundo. E seria convidada para estar lá em Los Angeles, num estúdio, num lançamento de um filme, sabe? As coisas foram acontecendo de uma forma que eu jamais imaginei. Mas, de uma certa forma, eu sempre projetei que eu viveria isso. Tanto que, vira e mexe, alguém que estudou comigo me acha na internet e fala Meu Deus, Josi, você falava que você ia para tal lugar. E tá acontecendo. Tipo, aconteceu, na verdade, né? Então, foi uma surpresa. É como tudo aconteceu. Mas eu sempre sentia dentro de mim que eu realizaria esses sonhos. Que um dia ia. Sabe? Que eu podia sonhar grande. Que tudo era possível. Sim, com certeza. Eu tô realizando. Então, realmente, tudo é possível, sabe? E é legal você falar sobre viagens, sobre pensar grande, sobre estar em outro país. Porque, recentemente, você foi na Semana de Moda de Nova York. Que é uma semana de moda maravilhosa. Tem de Paris também, tem aqui em São Paulo e tudo mais. Mas, assim, é muito legal ver você ser reconhecida em outro país com o que você faz. Como é que foi essa experiência de estar lá, de viver aquilo lá, pra cobrir, né? Foi, acho que foi mais incrível do que eu imaginei. Que foi exatamente o ponto que você citou. Ser reconhecido em outro país. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem muito a síndrome de vira-lata, sabe? De não valorizar. De gostar sempre de lá e aqui. De não valorizar as pessoas que estão aqui. E eu indo pra lá, eu cheguei, teve uma apresentação que eu fui, que eu fiquei muito surpresa. Que eu fui, minha véspera, ela vestiu a Beyoncé no The Gift, sabe? No Black Skin, no filme que tá na Disney, da Beyoncé. Essa mulher vestiu a Beyoncé. E eu cheguei lá e quando ela chegou até mim, ela falou assim, nossa, você é brasileira. Você é tão legal. Quando eu vi que você viria na minha presentation, eu fiquei assim, meu Deus, eu sou muito legal. Legal, né? E é uma designer que já vestiu a Beyoncé falando isso pra mim, sabe? Então você... O fato de eu sentir o reconhecimento internacional foi assim, caraca, eu tô chegando lá, sabe? O meu trabalho, ele tá alcançando os lugares. Ele tá chegando além das fronteiras. E aí é quando eu paro e falo assim, caraca, que coisa doida. O que que tá acontecendo? Não, não sonhei limitado, irmão, não sonhei, não sonhei. Caraca, que muito doido isso que tá acontecendo, sabe? Olha da onde que eu vim, olha a realidade de vida que eu tinha. E olha o que eu conquistei. E olha, sabe? O que eu tô conquistando. O que eu tô conquistando, sabe? É tudo muito grande. E é muito legal também falar sobre o seu trabalho como apresentadora, né? Você quer investir ainda mais nessa carreira. Como que tá andando? O que que você tem feito? Tem que ser preparado? Já tem alguma coisa em mente pra falar pra gente? Olha, então. Eu lá em 2019 eu fiz um curso, né? De apresentadora pra poder aprender, estúdio, nananã. Que eu falei assim, se eu sonho com isso, eu não posso ficar parada esperando. Porque no dia que chegar a oportunidade eu não tiver pronta, aí eu vou, sei lá, eu peço oportunidade. Aí eu não tô pronta pra oportunidade. Lá em 2019 eu já fiz um curso pra saber como falar e tal. Preparada. E aí eu fui. Eu acho que é muito de ter também toda uma equipe que acredita nos seus sonhos, sabe? Porque eu fui sempre colocando isso na minha equipe. Cara, eu quero chegar nesse lugar. Então como que a gente senta e se planeja pra chegar nesse lugar, sabe? E aí as oportunidades foram chegando. E eu tive pessoas que acreditaram em mim. Por exemplo, ano passado eu apresentei o Hired Festival. Que cara, eu cheguei lá e você vai pegar agora o texto que você vai falar e você vai apresentar um palco com pessoas que tudo foi na hora. E eu vou embora, eu vou assumir esse desafio. E eu fui, cheguei, falei, sem medo. Aprendi o que eu ia, o que eu ia falar. Eu recebi as fichas, tipo cinco minutos antes de entrar no palco. E eu bati ali, o texto que chegava e falava e tudo mais. E aí eu fui me desafiando também. Porque imagina se eu falo, não, ah, eu acho que eu não vou dar conta. Não, eu vou dar conta, eu vou, eu vou. E aí essa porta se abriu e aí lá outras pessoas me viram. Outras portas foram se abrindo e cada vez mais eu tô chegando nesse lugar. Apresentei um programa do Mercado Livre que foi de moda. Verdade, verdade. Primeiro reality de moda deles no Instagram. E aí Splash Wall. Agora tive o RD Summit também que eu dei uma palestra. E a Creator Week que eu fui uma host. Cada vez mais assim eu me ver nesse lugar e aí sono também pra poder melhorar a adicção. Eu invisto também pra poder conseguir cada vez não só querer só, ah, eu quero isso. Mas ser também a melhor. Exatamente, sabe? Se cargo nessa carreira. Fazer tudo o que eu quero fazer com muita excelência. Então a gente tá nos planejamentos aí de vir ano que vem também. De eu me colocar nesse lugar no Instagram. Eu também montar as minhas próprias coisinhas também ali nas minhas redes. Boa. Vem aí, sabe? Então pra já pegar esse gancho pra finalizar, eu queria que você, primeiro, mandasse um recado pra galera, né, que te acompanha e também que se inspira em você. E contasse os seus planos futuros pra gente. Um spoilerzinho se você puder, assim, só em primeira mão pra contigo e tudo mais. Eu ia falar, olha, eu sou a pessoa do suspense. O pessoal diz assim, não, amor, deixa eu falar. Eu não revelo nem os meus looks que eu vou usar. As pessoas ficam pra morrer. Tem que dar um suspense, né? É, é bom, é bom gerar isso. Mas o maior recado que eu dou é não limite os seus sonhos, sabe? Não é porque hoje você está numa realidade que parece impossível que você apareceu. Porque um sonhar, ele é de graça. É verdade. E o sonho, ele é o primeiro passo pra você conseguir se ver conquistando. Sabe? Você só conquista se você um dia sonhou. E você é o maior exemplo disso, né? Pois é, eu sou. Tudo pode acontecer nessa vida. Tudo pode. E aí se você se limita aos seus sonhos, você limita as suas conquistas também. Então jamais limite os seus sonhos. Eu acho que esse é o maior recado que eu posso dar. E de planos futuros eu acho que é isso, assim. Vocês vão ver cada vez mais a Josi apresentadora. Ah é, vem aí então. Vem aí, tá vindo muito por aí. E é aquela coisa, se não chega até mim, eu vou lá e eu tomo meu espaço. Vai fazer licença gente, eu quero estar aqui. Não, espera oportunidade chegar não. É fácil, vamos criar nossa oportunidade. E um dia quando eu tiver lá, a gente vai lembrar desse momento que a gente batalhou pra gente chegar até lá. Perfeita, a gente espera te encontrar muito, muito, muitas, muitas mais vezes assim aqui com a gente, em eventos, porque a gente vai cobrir. Conte sempre com a gente, de verdade, sucesso pra você. Ah, muito obrigada. Deixa seu arroba pro pessoal, pro pessoal te seguir, pro pessoal te acompanhar. Porque eu estou acompanhando, tá gente? Tá maravilhosa. Inclusive você vai fazer um vídeo até pra uma amiga minha que te ama. Ah, adorei. A Bessa, você vai entrevistar a Josi, não acredito nisso. Mentira. Juro por Deus. Honey, um beijo pra você, tô pedindo. Eu amei. Arroba Josi Ramos, que é J-O-S-Y. Me segue lá, acompanha aqui, você vai ver esse acontecimento de pessoa. E muitas coisas incríveis que ainda vão acontecer. É isso. Obrigada, meu amor. Muito obrigada pelo carinho. E conta sempre com a gente, viu? Obrigada. A Contigo tá Contigo, é sempre. Eu amei. Beijo. Tchau. Tchau.